Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A retomada das negociações entre o Mercosul e a União Europeia para ampliar as exportações brasileiras foi um dos temas tratados na reunião da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. Nós vamos conversar com o repórter Paulo Lassalvia, que tem as informações sobre essa reunião. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. O ministro das Relações Exteriores fez uma série de anúncios aqui no Palácio do Planalto logo depois do encerramento desta reunião da CAMEX. Alguns desses anúncios dizem respeito ao Mercosul. Por exemplo, o Brasil vai colocar em funcionamento um operador logístico para facilitar o comércio de micro e pequenas empresas brasileiras no contexto do bloco. Também vai buscar a harmonização de barreiras fitossanitárias e tecnológicas e a eliminação de 80 barreiras que impedem a livre circulação de bens e mercadorias no Mercosul. Essas barreiras hoje são da ordem de 80, para vocês terem uma ideia. Do que se tem levantado, porque, evidentemente, há muita coisa ainda que precisaria ser tratada, bem analisada, para ver se está cumprindo realmente o papel de barreira. Isso, como ação do Mercosul, é uma questão essencial, sem falar da dinamização das negociações para fora, com a União Europeia, com outras áreas do mundo. Mas, enfim, isso tem uma importância enorme, do ponto de vista, a curto prazo até, do ponto de vista do bloco. José Serra ainda anunciou que o Brasil vai iniciar um processo de solução de controvérsias junto à Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos, que está impondo sobretaxas a produtos siderúrgicos brasileiros, como, por exemplo, o aço, ao entrarem no mercado norte-americano. O ministro também anunciou a retomada do Reintegra a partir de janeiro do ano que vem. O Reintegra é um regime especial de compensação nas exportações. Os exportadores ganham créditos que podem ser abatidos nos impostos cobrados quando eles exportam mercadorias para fora. A partir de janeiro do ano que vem, este crédito vai valer 2% do volume exportado. E mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer fez a abertura da Câmara de Comércio Exterior. Veja na reportagem. Aumentar as exportações do Brasil no mundo. Esta foi uma das mensagens do presidente Michel Temer para os ministros que fazem parte da CAMEX. E para ampliar a participação do Brasil no comércio mundial, Michel Temer sugeriu algumas iniciativas. O reconhecimento das dificuldades não nos impede de buscar a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias a nossos produtos. A Organização Mundial do Comércio, sabemos todos, é foro importante para o combate aos subsídios agrícolas. Mas é preciso dedicar mais esforços a acordos com parceiros selecionados. Precisamos romper o relativo isolamento externo dos últimos anos. Negociamos poucos acordos, insuficientes, em número e impacto efetivo sobre nosso intercâmbio com o resto do mundo. Foi a primeira reunião da CAMEX coordenada pelo presidente Michel Temer. O órgão tem a função de promover o comércio exterior brasileiro. Segundo dados da Organização Mundial do Comércio, as exportações brasileiras representam pouco mais de 27% do PIB nacional, o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidas pelo país. Na Alemanha e na Coreia do Sul, o setor exportador representa mais de 80% do PIB desses países. Ocupamos a posição de 25º exportador mundial. Podemos melhorar essa posição. Essa política, naturalmente, tem que passar, em primeiro lugar, pela redução do chamado custo Brasil. Gargalos de infraestrutura e outros fatores que encarecem as exportações brasileiras têm que ser seriamente atacados. Política de comércio exterior, voltada para o crescimento, tem de incorporar também a adequação de nossa estrutura tarifária às necessidades específicas dos setores produtivos nacionais. E não menos importante, tem de incluir a abertura de mercados que façam sentido para a nossa oferta exportadora. Foi por isso que o presidente defendeu a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, além de um Mercosul moderno. Precisamos de um Mercosul ágil e moderno, que sirva de plataforma para que atuemos fortalecidos no cenário internacional. Isso exige o enfrentamento de muitas questões. Da própria revisão da estrutura tarifária desse bloco, há a celebração de acordos em novas áreas. Da eliminação de barreiras ao comércio intra-bloco, há a modernização dos procedimentos, muitas vezes lentos e excessivamente burocráticos. O presidente Michel Temer ainda afirmou que o aumento do comércio exterior pode apresentar resultados positivos em diferentes áreas no Brasil. Eu quero, mais uma vez, expressar a convicção de que, a partir desta primeira reunião por mim presidida, outras tantas se seguirão, sempre com o objetivo de atingir o crescimento econômico do país, as boas relações comerciais e industriais com os demais países e, naturalmente, a produção de empregos. E a CAMEX decidiu reduzir o imposto de importação de 42 tipos de autopeças, como os sensores de colisão pré-airbags, por exemplo. Para esses produtos, o imposto vai ser de 2%. Antes, essa tarifa podia chegar até 18%. A Câmara de Comércio Exterior também prorrogou por mais cinco anos uma tarifa extra na importação de produtos químicos produzidos por empresas brasileiras que fabricam plástico. O diplomata Alexandre Parola vai ser o novo porta-voz do governo do presidente Michel Temer. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o escolhido tem perfil adequado para exercer a função. Já ocupou o posto no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Diplomata de carreira Alexandre foi diretor de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores e atual como ministro conselheiro da Delegação Brasileira junto à ONU em Genebra, na Suíça. O presidente da República, Michel Temer, lamentou nesta quarta-feira, em nota oficial, a morte do ex-presidente e ex-primeiro-ministro de Israel, Shimon Peres. Sua luta pela paz vai permanecer como o seu mais importante legado para a humanidade, afirmou Temer. Na nota, o presidente citou o encontro que teve com Shimon Peres em 2013, durante viagem oficial a Israel e a Palestina. O ex-presidente israelense recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1994 por seus esforços em promover a paz no Oriente Médio. Ele morreu aos 93 anos após sofrer um acidente vascular cerebral. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã de manhã, às 9 horas, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Boa noite para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. .